Olá, eu queria dar boas-vindas a você, você que é educador da nossa rede há muitos anos, você que se juntou a nós no ano passado. Foram mais de 8.500 profissionais que entraram na nossa rede no ano de 2017. 2017 não foi um ano muito fácil. A gente teve problemas na economia que impactaram no orçamento da rede. Esses problemas não fizeram com que a gente deixasse de garantir os direitos dos nossos profissionais. Tudo que havia sido combinado com eles foi cumprido. A gente conseguiu ainda sair de um déficit de 5.000 profissionais e trazer 8.500 novos profissionais à rede. Mas foram várias conquistas ao longo de 2017. A gente construiu um currículo junto. Milhares de alunos e profissionais da rede, grupos de trabalho com professores de todas as diretorias regionais, técnicos e a grande consulta que fizemos geraram um currículo. Um currículo vivo que está aí para iniciar o nosso trabalho, para organizar o nosso trabalho nas escolas. Esse currículo vem acampanhado das orientações didáticas, de um material específico para os coordenadores pedagógicos e de um material de apoio para uso em sala de aula com os nossos alunos. Material para o professor, material para o aluno. Ele não é uma camisa de força e, por isso, ele vai precisar ser discutido em cada uma das nossas unidades. O currículo se materializa no chão da escola, na construção do projeto pedagógico, político-pedagógico das nossas escolas. E é por isso que eu quero pedir a vocês que estão nas escolas de ensino fundamental, para que discutam o currículo, construam a partir da sua verdade o que deve ser o ano de 2018. Pensando que todos os nossos alunos têm direito de aprender. Queria conversar também com o pessoal da educação infantil. Este vai ser o ano em que a gente vai discutir também o currículo da educação infantil. Olhando para a base nacional comum, mas fazendo o mesmo exercício que nós fizemos com o ensino fundamental. Que é olhar para a história da rede, olhar para os documentos que foram produzidos nas várias gestões da rede. Respeitar a nossa identidade e fazer essa construção olhando para a frente, mas respeitando todo o legado daqueles que vieram antes de nós e construíram a rede forte e pulsante, que é a rede de educação infantil da cidade. Este ano a gente tem algumas novidades. A gente vai conseguir, desta vez, garantir as três parcelas do PTRF, para que as nossas escolas possam ter saúde financeira e poder decidir para onde vão os recursos. A gente vai também, neste ano, garantir com que as escolas possam passar de novo por processo de manutenção. Nós estamos construindo um novo programa de manutenção de escolas. A gente vai ter as formações alinhadas ao currículo. A gente vai ter uma discussão cada vez mais profunda com professores e alunos sobre a escola que eles querem, em todos os níveis de ensino. É isso que eu queria pedir a vocês. Vamos trabalhar junto para proteger a educação da cidade de São Paulo. A gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise política. Ano passado, a gente até foi vítima da tentativa de se cercear o direito de cátedra dos nossos professores. Nós vamos estar sempre juntos defendendo a educação municipal. Este é um ano de construção, este é um ano de otimismo. Nós vamos estar juntos construindo esta rede dia a dia, respeitando, como sempre, o legado de quem passou por aqui. Um abraço e um bom início de ano letivo a todos. E aí Obrigado.